Falando em contratação, destaque no Campeonato Mineiro pelo Dragão, pelo América Tchau Tchau, muito bem representado pelo seu diretor de futebol, Roger, que está aqui no Zorro para apresentar os estudos, o atacante, Jonathan Zobina, poderá reforçar o Atlético no restante da temporada. Está aqui no site da globo.com, não, dos sobre-esportes, dos diários associados, o adversário do domingo, Jonathan Zobina, após defender o galo no estadual. Após o estadual. E aí, Jorge, você, como diretor de futebol do América de Tão Flotão, não teria uma pessoa mais bem indicada para falar sobre isso? Está tudo acertado? Vou levar, eu vou ser muito sincero, a gente não tinha nenhum contato conosco ainda. Mesmo que o jogador no dia 20 também, dia 20 de maio, vai ser liberado, então pode estar uma conversa diretamente com o empresário, mas eu tenho um pouco de receio disso, porque até, não sei, pode mexer com a cabeça do jogador, tipo, o campeonato do jogo. Coitado, o Jono está com 24 anos, mas hoje ele já está com 25 anos, então, o jogador, a gente pode mexer com a cabeça do jogador, de repente, para tirar o foco de uma partida, então, isso é muito perigoso. A gente conversa bastante com jogadores, não só a Mina, mas tem outros vários jogadores que estão dentro do grupo hoje, que estão sendo soldados, ou pelo menos soldados e muito falados. Tem dois mineiros, mas eu tenho, eu particularmente tenho essa preocupação para a gente poder conversar bastante, para que não possa tirar o foco do país e tatear vários ovos aí de rádio e televisão já falaram, então, sinceramente, espero que seja verdade, porque é uma oportunidade que esse garoto vai ter, e um dia que tira o foco, e um dia que tem um terceiro de motivação para mostrar o que eu vi, é um saco de dois membros, para vencer dentro do futebol, uma situação parecida, que realmente atrapalhou muito a carreira nos últimos jogos, dentro do campeonato, mas espero que seja verdade. Eu acho que vocês têm até a responsabilidade, Rocha, de blindar o atleta, que coincidentemente é as vésperas de um jogo contra o próprio atleta, então isso realmente pode tirar o foco. Agora, o Rocha falou sobre outros jogadores que foram especulados, e é natural, fazendo uma boa, aparecendo uma vitrine que haja especulação, inclusive, em relação ao seu coelho, fala-se sobre o zagueiro Luiz Henrique e o Edson Bruno Meia da ofensa para o próprio Rogério, a América do Janeiro. E o Rogério Ávila também está fazendo sondado aí para o Rogério. Rogério Ávila, um bom sobre o seu coelho. E interessante que o Atlético, se for importante para o Atlético, se for importante que ele pode vir assim, o primeiro ou o quarto. O Atlético pode ser o primeiro colocado, pode ser o segundo colocado, pode ser o terceiro colocado ou o quarto colocado. Pode ser o terceiro colocado. É difícil alterar a doutrina. É, é uma difícil que o concorso é um pato em paz. Mas o atleta pode e hoje, matematicamente, ele pode ser. Tanto o primeiro colocado, quanto o outro lado. Me falamos com isso, porque, afinal, me parece que eu vou ter que torcer para um dos Américas. E acho até que vai ser América contra América. Todo respeito a vocês. Caso o América venha em quarto lugar, considerando que o time vai querer primeiro, é possível que, afinal, seja atleta de um dos Américas. Com certeza, com certeza, eu acho que vai dar a América e a América. Vocês fiquem espertos, porque a gente vai interessar no Américas. A primeira vez, a presidente do Rojas, que é a primeira campanha que o Américas de Almeida está fazendo. Eu gostaria de comentar todo o Diogo de Almeida, uma pessoa de duas pessoas que são muito queridas, a prefeita da Universidade de Almeida e o ex-deputado, o Wilson Pires, que são as pessoas que eu gosto muito e que, com certeza, são parceiros dessa campanha maravilhosa. Eu gostaria de aproveitar também, mandar um abraço para a prefeita aí, porque, realmente, a prefeitura está com a gente aí, a prefeita tem nos apoiado. A cidade é mais boa, né? Não só a cidade, mas como toda a região, né? Você vê que a torcida lá, os jogos dentro de casa, lá, são muito capazes. A América seria líder, se não fosse uma falha malentável, com a partida. Nossa, você deu oito pelo segundo tempo, quando ele empatava de jogo, ganha ali o jogo, o mesmo juiz que apitou também com a América, que vai apetar com o Beiraba no gol do América de Jovem Antônio, que seria o mesmo juiz que vai apetar o jogo de Rio Beiraba. Porque realmente eu vou um gol legítimo, Rogério Avelã, três jogos em 11, apetado pelo menos juiz. Ô Rogério, isso seria um jogo só. Só para o Cruzeiro, só para o Cruzeiro, só para a 47, só perderam um gol contra ele. A primeira maior da competição. Você é sétima. A sétima seguida. A sétima seguida. Então, só dar a ficha do jogo aqui, Atlético e América de Telflotone, o Galo que é o segundo com 23 pontos, o América de Telflotone é o quarto com 21, domingo às 16 horas, Arena Jacaré, aqui na simpática Sete Lagoas, a metragem de Clayson Veluz Pereira, auxiliar por Márcio Eustáquio Souza Santiago e Wesley Moreira de Carvalho.